Se a gente fosse resumir em um sentido biológico essa história, diríamos que João herdou a profissão de médico e a paixão por ginecologia e obstetrícia por DNA. Ele é filho de Odilon, médico com décadas de atuação em Gaspar. Tanta identificação com a cidade que poucos sabem como tudo começou, lá na cidade de Irani, no meio oeste catarinense. Cursar medicina não era uma realidade próxima. Meus pais eram pessoas muito simples, agricultores, e não se tinha essa tradição. Eu fui o segundo membro da família a entrar numa faculdade. Eu acho que surgiu assim, meio que naturalmente, por aquilo que eu achei que a medicina, achava na época que a medicina me poderia proporcionar como profissão. Sobretudo esse desejo que todo médico tem de cuidar das pessoas. A conclusão do curso foi aos 26 anos, na Universidade Católica do Paraná. Odilon chegou a Gaspar para ocupar uma vaga de ginecologista no dia 4 de janeiro de 1979, a convite do doutor João Spengler. Ele não apenas nos recebeu, a mim e a minha mulher, ele nos acolheu, ele e a família dele. Isso fez uma baita diferença. E aí começou a história, que não terminou ainda. Apesar de ter uma referência dentro de casa, João acredita que a decisão de ser médico como pai foi natural. Existiam muitos colegas, outros profissionais, que tivemos oportunidades de conhecer e admirar, não só a figura do meu pai, mas sem dúvida, enxergar ele construindo a história dele, dia a dia de trabalho, de dedicação, também fez com que a gente procurasse se espelhar dessa forma. Ele se formou aos 22 anos, em 2005. Passou três anos em Florianópolis fazendo residência médica e foi a São Paulo estudar medicina fetal e se aprofundar em ultrassonografia. Antes dele, quem também seguiu a área da saúde foi a cirurgiã-dentista Camila, filha de Odilon e que é formada há 21 anos em odontologia. Sempre tive afinidade com a parte da biologia, sempre gostei. Eu acho que, com certeza, pelo fato de ver o dia a dia do meu pai, sempre desde criança poder acompanhar, conversar sobre isso, eu sempre tive interesse pela área biológica. Pai e filhos trabalham juntos em uma clínica no bairro 7 de setembro. Odilon e João alternam com os atendimentos no Hospital de Gaspar e na cidade de Blumenau. O pai vai completar 45 anos de formação. Há 20 anos já havia somado mais de 10 mil partos realizados, vidas que iniciaram pelas suas mãos. Uma história mais marcante que a outra. Eu tive e ainda tenho a oportunidade de fazer parto, onde o pai e a mãe nasceram comigo. Então, é sempre muita emoção. Eu sempre digo que cada vez que acontece isso, eu me torno avô de novo. Volta e meia, Odilon é requisitado por uma foto, como um gesto de gratidão de pessoas que ele fez o parto. Eu acho que isso é o que gratifica, não é outra coisa. É você perceber que, afinal de contas, você prestou um bom serviço, a comunidade reconhece isso. E acho que isso é uma coisa mais importante que tem. Tão gratificante quanto saber que ocupa um espaço no momento mais importante da história de um pai, o nascimento de um filho.